O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a saudade do Rei, a glória. Solicito ao Senhor Secretário para fazer a leitura de um trecho do amigo. Solicito ao Senhor Secretário para fazer a leitura de um trecho do amigo. Solicito ao Senhor Secretário para fazer a leitura de um trecho do amigo. Solicito ao Senhor Secretário para fazer a leitura de um trecho do amigo. Solicito ao Senhor Secretário para fazer a leitura de um trecho do amigo. Solicito ao Senhor Secretário para fazer a leitura de um trecho do amigo. A Secretaria Municipal da Educação, Esportes e Cultura. Aguaí, 22 de janeiro de 2018. Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Aguaí, José Alexandre Pereira de Araújo. Assunto, Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação da Câmara Municipal de Aguaí, solicitando descrição dos valores referentes ao convênio com o Serviço Social da Imposta, SESP. A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, bem por meio e formando. No ano antigo de 2017, as escolas da regra Municipal de Ensino utilizaram o sistema Pax Ensino da editora Somos Educação. O valor gasto, com referido ao sistema anual de 2017, foi de R$ 796.465,00, sendo R$ 238,46,00, a média de custo morador. A proposta anual do sistema Pax Ensino para 2018 é de R$ 784,509,55,00, sendo R$ 206,18,00, a média de custo por aluno. A proposta orçamentária do sistema SESP-35, demonstrou um preço menor em relação ao que está sendo hoje praticado, com um custo aluno da ordem de 13% a menos. Além dos valores mais acessíveis, outros fatores se destacam na escolha do sistema SESP-35. A necessidade de remunerar o sistema educacional no município de Avaí, em busca de melhores resultados nas avaliações externas, conforme as avaliações relativas ao IDEO e em desenvolvimento da educação básica. É demonstrado que o atual sistema não vem atingindo os números adequados para os indicadores inseridos na avaliação. O atual fato requer a tomada de um conjunto de decisões, notadamente a alteração no sistema de ensino vigente. B. Utilizar um sistema já consagrado, presente em 160 unidades escolares, distribuídas em 112 municípios paulistas, cujo concepção de ensino engloba o processo de aprendizagem e de crescimento, com a prevalência de práticas educativas que roubem com o ideário de mera transmissão de informação dos conteúdos conceitóricos. C. O sistema reconhece e potencializa o ideal estabelecido na proposta pedagógica do município, colocando como um aperfeiçoamento da gestão educacional e da prática docente nas unidades escolares de educação infantil, e do ensino fundamental, com ênfase nos princípios da autonomia e da gestão democrática. A proposta pedagógica do sistema SES de São Paulo e do ensino contempla a formação para gestores com 128 horas-aulas anuais. Equipe técnica da Cementaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, com 10 horas anuais, e todos os outros docentes da educação infantil redoram o ensino fundamental, com 112 horas anuais e 24 horas anuais de monitoramento. Além disso, inclui a formação específica, professores especialistas das disciplinas de arte e de educação física, dos componentes curriculares do ensino fundamental. Também inserido um rico material matrático, composto de coleções de livros, e será disponibilizado para alguns professores, técnicos e gestores. E trata-se de uma entidade reconhecida publicamente por uma atuação na área socioeducativa, transcendendo a noção de instituto de ensino, como é a fornecedora de material, sendo que a intenção é de somar esforços por meio de uma parceria com uma instituição habilitada e idônea, para alcançar o aprimoramento da qualidade do sistema de educação municipal. Ademais, é importante destacar que, como é sábado, o SES de Serviço Social tem custo de entidade constante no sistema, SES de Serviço Social tem custo de entidade constante no sistema, da qual faz a parte, além do SES, o SENAI, SESC, SENAC, SENAR, SESCOP, SESC, SEBAR, com pré-abativas constitucionais delegais. Traz consigo ainda toda uma metodologia de trabalho notoriamente reconhecida e consagrada no país, e utilizada por outros policiais, no que tange ao sistema de ensino. Desta tarde, diante das explicações dadas, temos a certeza de que os novos miradores encaminharão favoravelmente a maquia, cientes de que os estudantes de hoje contarão com um dos melhores e mais reconhecidos dentro do pedagógico do país. em seu processo de aprendizagem, o que contribuirá e muito para melhoria dos indicadores de desempenho da educação do nosso município. Sem mais, coloco à disposição para as carecidas e a nova postura e a festiva em consideração. Patrícia Pereira, Acesse o executivo municipal a celebrar governo com o sistema social da indústria, O projeto de lei nº 6 de 2018 está em discussão. Em votação, como os senhores vereadores se podem falar com a palavra da Bahia? Eu tinha analisando isso aqui, mas eu achei que o número de alunos e as matrículas, de quantas vai ser beneficiada? Senhor André, o número dos beneficiados são todos alunos da rede de policiais ao lado. Claro, o número de crianças particularmente de pessoas vai estudar, eles vão cuidar antes desse valor. Acredita-se que todas as matrículas não foram evitadas, porque o ano de junho tem que ser agora. As escolas retornaram na data de ontem, na verdade. Como é que vai votar esse projeto assim? Sem saber a quantidade de crianças que têm. Nós estamos votando aqui o método de ensino que vai ser adotado esse ano. Na verdade, o município adotava uma estrutura de ensino. Nós estamos votando aqui, conforme a descrição da coordenadora de ensino, a nova metodologia de ensino no município. O que está sendo discutido aqui é a forma de ensino que vai ser entregada no município esse ano. Tá bom, mas isso aí vai poder todos alunos, vai. Os alunos da rede municipal de ensino. Então, mas não sabemos quantos. Se nós não for dividir esse dia pela quantidade, nós não sabemos. Se nós não for dividir esse dia pela quantidade, nós não sabemos. Se nós não for dividir esse dia pela quantidade, nós não sabemos. Foi feito em medida pela Comissão de Orçamento de Finanças a estimativa de custo em comparação ao modelo adotado no ano passado. De acordo com a resposta enviada, no último ano, o custo por aluno foi de R$ 238,46. A estimativa de crescer é de R$ 206,18. Em cima da previsão média de alunos a serem matriculados. Eu sei isso aí, eu estou entendendo, mas eu estou dizendo que nós não temos um número de matrícula, não tem nome de quantos vai ser beneficiado. Nós vamos botar um negócio para não ter conhecimento de quantos é a zero. Você entendeu? De acordo com os valores que foram passados aí, aproximadamente serão atendidos R$ 3.850 alunos na rede pública. Percapa em cima do valor que foi proposto nesse projeto, nessa explicação que tem que ser da educação. O projeto de lei nº 6, 2018, continua a discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a adotar a palavra. Senhor presidente, senhor vereador, direitivo, presente. Ora, eu estou entendendo dos 15. Não sei se eu entendo que ocorre, mas o preço por aluno é R$ 216. Então, o que significa que se for R$ 1.000, vai ser R$ 216 por aluno. Se for R$ 2.000, vai ser R$ 216 por aluno. E se for R$ 3.000, vai ser R$ 216 por aluno. Então, eu entendo dessa forma, eu não vejo problema, não estou a um problema por exemplo, que se fosse R$ 1.000 na rede municipal, o valor seria menos, claro, por questão de quantidade de aluno. Mas, como o preço que já veio indicando por aluno, é só depois das matrículas do programa, essa é a minha querida, e que quando os alunos foram matriculados na rede municipal, a gente foi buscar o que fez a Matheus, o que está acontecendo. Então, obrigado. O senhor dá uma carta no livro, vereador? O Gocuio, não. Mas eu concordo contigo, mas é... Você vai botar o projeto? Já botar o projeto? Já botar o projeto. Aí não tem direito mais, não. Aí nós só podemos ter uma resposta, mas não vamos poder mudar mais do projeto. Não, não só isso. Não, não sei se você tem a resposta, mas só o que fez um cálculo. A gente desatar, como a guarda para a opção? Continua a nossa, não é? Então, eu acho. Nós tínhamos que saber, porque cada criança tem sua ficha, com sua ficha, e tem seu nome. Então, nós tínhamos que saber quantos e quem são eles. Então, nós vamos botar uma coisa, porque nós não estamos sabendo quanta quantidade. Eu não estou duvidando deles lá, mas nós estamos sem saber a quantidade. Ah, mas não tem o número certo aqui. Então, mas eu acho que, no momento, hoje, a gente vai ver, mesmo a trícola que não foi executada ainda. Então, é um projeto que não poderia ter vindo quando ter salvado. a gente tem que esperar fazer essa inscrição para depois não levantar o projeto. A gente não pode botar um projeto no escuro. Qual a palavra da doutorinha, a doutorinha? Eu dividi o valor aqui, R$ 184 mil, pelo valor de R$ 106, por crianças, R$ 3.805, crianças. Isso aí, isso aí que a gente sabe, isso aí é para saber. Eu estou falando, então, vou dar um projeto antecipado, para transar a quantidade que vai ser vai regular. E nós ainda temos ficha de cadastro de cada um deles. Como é que vai botar o negócio assim? E se depois der duas mil pessoas só se inscrevendo e crianças? Eu acho que a importância do projeto, eu acho que o valor é importante, tem que ser discutido, tem que ser levado em consideração. A importância principal do projeto é a metodologia de ensino que está sendo adotada. O porquê que vai encaminhar na doença. O município, a Secretaria de Educação, ela precisa escolher qual o método de ensino vai ser adotar antes dessas matrículas correm. Se é a modalidade X, Y, Z, vai ser escolhido, eles têm que ter um direcionamento para preparar as aulas e preparar o ano letivo. Então, o que está sendo proposto aqui é o modelo de ensino, a metodologia de ensino, uma premissão de custo enviada e solicitada pela Comissão de Orçamento e Finanças para poder preparar o ano letivo para as crianças. O antigo método foi comprovado aqui, que, infelizmente, até o momento ele não está sendo suficiente e o IDEV, que é o índice de média de eficiência do ensino, ele não vem sendo suficiente. Então, a prefeitura está buscando uma outra alternativa através da metodologia mais eficiente melhorar a qualidade do ensino dos anúncios. E o que o vereador já traz foi o seguinte, após o aprovado, depois que o mundo tiver todas as matrículas efetuadas, se o grupo em tudo existir alguma dúvida, cabe essa casa, mas é um requerimento isso que se está construindo novamente, atualizado. Eu não sou contra o modelo, assim, é contra o processo. Eu só estou achando que nós não temos números aqui, nós não sabemos quantos vai ser, e quantos é que se apanhando, depois que viram os estudos, o aluno médico, patricula, e tantas crianças só, eles vão devolver essa parte livre, não vai gastar o valor, que ainda está publicando, não vai ser estudando. O vereador de São vai falar, mas pediu a palavra também. Senhor presidente, vamos ao vereador de São. É a opção, tudo que foi falado nessa explicação do que vocês viram na linha de ensino, que esse ano atenderá mais crianças. Se não, se esse projeto porventura não vai entrar na palma para colocar, para trocar, conjugaria com o anterior que foi colocado por alguns, não sei, o outro que começou a estar aí, mas que tinha um prazo para todo ano renovar o contrato até 60 meses. Então, provavelmente seria um valor maior do que estava vindo para esta casa. Agora, esse valor de 700 e alguns, 780 mil que me guarda o valor, ele não vai ser pago imediatamente para a empresa, para o CS. que será pago mensalmente nas devidas dadas que tiverem que ser pagas. E se porventura tiver um número menor de aluno do carro e nós, como os eleitoralizadores, exigir, junto ao poder público, a definição desse contrato juntamente ao centro. Isso vai ter o preço. O projeto 16-2018 continua a discussão. que eu falava com o vereador do Enino. Bom dia, eu sou o presidente, o meu vereador, eu, a respeito do que eu estou falando nesse 784 mil, se 784 mil for 3.800 e poucos alunos, se não vai ter um desses 3.800 e poucos alunos, então, eu acho que não vai ser pago esse valor por município, passar esse valor por município. Então, se tiver 2 mil, 2 mil alunos vai ser dividido por esse valor de 266 reais, porque eu não tinha de alunos, de 266 reais, de 18 centavos, né, por alunos. Então, vai ser pagado mais pouco. E eu divido de 65. Então, vamos lá, 784 mil. E isso não vai dar o valor 3 do alunos, no parágrafo, se dá 1.800 alunos, se o valor de cada um é de 206,18, então, vai estar baixando esse valor ou vai passar nesse valor com o processo. E eu acredito que seja assim. Presidente, pela ordem. O que é o papai para o que o Sérgio? Na minha opinião aqui, o que ele está dizendo, o valor está com 13% a menos do que o ano passado. agora, esses 206 de média que custo por aluno, eu acho que nós estamos autorizando até 784 mil reais, 509, 55, a serem pagos, parcelados em 12 vezes, né, no ano de 2018. então, eu acho que abaixou o valor que nós pedimos por essa definição. Agora, aqui também surgiu minha dúvida, o miranês que cantou até a bola que ele falou falar, que eu vou pedir que nós estamos autorizando esses 784 mil a serem pagos, para o Sérgio, independente, é lógico, que nós podemos pitear per capita, então, se for 2 mil alunos, o valor vai ser abaixo, então, por 2 mil alunos, então, correto. só tem um valor que está aqui, dividido, está dividido pelo valor da quantidade da 1. É, porque está sendo considerado o mesmo número de alunos com a figura do ano passado. Por conta que, na verdade, o pedido da Comissão de Orçamento foi uma comparação com os dados financeiros do ano passado. Então, para você fazer essa comparação, você tem que utilizar o mesmo número de alunos do ano passado, para você ter essa comparação de dúvidas financeiras. Pode ser que esse ano a gente tenha mais alunos matriculados ou menos matriculados, então, o valor pode ser maior ou menor. Então, antes de vir uma comparação do que foi o ano passado para esse ano, para você fazer essa comparação, você tem que ter o mesmo número de alunos, para levar o mesmo a base de dados para essa comparação. Se for mais, o valor tem que assumir, porque é o custo bom e o bom. E se for menos, o valor vai cair. É custo bom e o bom. Por isso que estou dizendo que nós estamos contando isso aí sem ter dúvidas, não sabemos quantos, quantos mortais se vai dividir. Então, mas não temos, mas não temos um número certo. Então, é isso que eu estou dizendo. Mas não temos um número certo. Chega a confirmação agora, que são 3.805 valores, então, o valor é exato. E esse valor estamos soldando para esse ano. Chega a confirmação agora. O projeto 6 de 2018 continua em discussão. A palavra é do Ibercote. Bom dia, presidente, irmãos vereadores, ao clínico presente, nas supercautas. A dura nossa, a missão, é do gasto ser maior que o Ibercote. em resposta ao nosso ofício, nós estamos convencidos de liberar o Ibercote. e o método utilizado hoje não está sendo bom. O método que serve, todos já conhecem, tem várias cidades, está com excelente método. E, cada valor vai sair a R$200,00 e R$6,00 por algum. Então, está fácil, está bem explicado, deixa o valor valorado no meu projeto. Deixa o senhor se me perguntou para ver uma coisa. Está no papel que é R$3,008,00? Não, não está. Vamos lá me explicar. Você pega o valor que eles mandavam, dívida de pedotudo monetário, você tem R$3,805,00. Não está aqui. Você pega o valor, de R$7,004,509,55,00. E de R$2,006,00 mais R$1,80,00, você chega ao valor de R$3,805,00. Está aqui, está no papel? Sim, isso aí eu estou entendendo. Estou dizendo que eles falaram que o número é R$3,001,00 e tantas pessoas que estão fazendo o dinheiro em cima tem esse cálculo. Isso. É. Mas esse cálculo então tem que ficar definido do documento aqui, porque senão não é bom, vou botar uma coisa e depois se for mais que foi ver, não é bom, não é coisa errada. Qual a palavra da Dura Luiz Mildandes? Sr. Presidente, e as diretores, Srs. Vereadores, meu amigo King, é o seguinte, Sr. Presidente, o que é cálculo, o nome está dizendo, é cálculo, é unidade, certo? Se passar, o prefeito vai mandar um programa de lei, aqui é roteirante, você deu? se faltar, vai mandar um programa para utilizar essa pergunta para outra coisa na educação. Então, per capita é R$ 216,00. Pode ter R$ 3.000,00, pode ter R$ 4.000,00, pode ter R$ 5.000,00, ou R$ 1.000,00, ou R$ 8.000,00, no internet, é o per capita, per capita está aí. Aí o próximo livro acabou de dizer que nós pedimos na comissão foi explicitado. E só para analisar que a importância que tem que ser destacada diante das justificativas é que além do valor, nós temos que buscar qualidade em seguida dos nossos alunos. Se o modelo vigente e provas não está sendo suficiente para melhorar a qualidade, nós temos que buscar uma mudança. E essa mudança deve ser buscada através do modelo muito reconhecido nacionalmente. O projeto 6.2018 continua em discussão do modelo. Senhor presidente, eu não sou contra o projeto. Eu só quero deixar bem claro. Eu não sou contra nada disso, muito daquilo. Eu só acho que o que eu estou no final da existência é que vai estar dividido aqui para pagar em 12 parcelas. Quer dizer que você ia ganhar com os números de criança, você vai pagar o total não é para uma problema, é dividido para 12. Não tem como voltar atrás. Então, dividido em todos o pagamento, tanto. desempenho é menos, não tem como levar na praia, mas aprovamos. Mas aprovamos todas as parcelas da X. O projeto 6.2018 continua em discussão. O projeto 6.2018 continua em discussão. Em votação, os vereadores que foram favoráveis para a mesa comissão. Aprovado com o voto contrário, vereador Barreiro. Nada mais na vida a ser tratado. Eu agradeço o comparecimento de todos convocados para a próxima sessão e sobre a proteção de Deus e encerrar o presente. a gente...